Ah, se eu tava nível 3? Não, eu caí. Eu caí que só tem druida na vaga, olha isso. Só tem druida. Beleza Pedrão, vamos concentrar aqui, sair do discord. Com certeza. Bom, vamos iniciar o legal. Necanguru, vamos sair do calço. Apesar de talvez eu tentar me ligar pra pegar um tapetão né velho. O W agora é Comp Bunker né, deve ser baixo em Batiste né. Ah, não falo nada. Eu não tenho jogado muito Overwatch, então não sei opinar. Não sei opinar. Eu só acho que esse Comp Bunker vai virar Comp Bunker vs Comp Bunker vai ficar igual Gold. Vamos lá. V-Lock. Cara, eu tô rodando um deck que serve pra conterar um outro deck. É só isso. Vocês tem noção? Tipo... Isso é bizarro. É bem bizarro. É bastante bizarro. Tipo... A carne é prata e de cristal. A carne falha e de cristal. A carne falha e de cristal. Show. Orissa Batiste Double Snipers. Ah. Por isso eu jogo de sombra e ninguém fala nada. Dá em qualquer composição. Sombra dá muito rage. Pessoal... É... Chegando lá em São Paulo a primeira coisa que eu vou fazer é tentar sair fora desse microfone aqui. Tentar usar esse microfone pro Discord também. Vejamos. Isso aí vai ser bem legal. Existe um deck que serve pra todos? Deveria, mas esse deck de druid está tão roubado que ele está dominando meta. Dominando muito. Entendeu? A carne falha. Use de cristal. Emissário do Chaos. Uma ja soul. Uma ja dainha. Não acabou. Sóprei esse aqui. Só repada a bola. Cristal sacrificed. Só repada auralh Burgos que custa uma a mais. Será? extremamente inútil, ok, completamente inútil, não tem feitiço do meu deck, se tivesse uma moeda pelo menos eu comprava o grupamento sombrio, então o porco vai entrar, a sombra agora está top damage, nada aí o negocinho é rachane, ok, o povo de escaravelho, a carne falha, use cristal, expediente dobrado e salário dobrado cristalizar, cristalizar labuta e lamento labuta e lamento vamos lá time o druid não consegue lidar com criaturas grandes né, agora que ele não tem mais o naturalizar, então acho que o segredo é justamente esse gigante do mar, drop gigante e o cara meio que roda, tá ligado? ok 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 suavíssimo salário dobrado ok vou de um dano aqui abre caminho abre caminho tem dano aqui nada de intervalo, somente invisível guard Dava para brincar de ovo né Dava para brincar de ovo Dava para brincar de ovo Vamos até lá e lute perna Não precisa, eu posso fazer isso aqui E salário dobrado E salário dobrado Podia estar jogado em cima do ovo na verdade Não pensei nisso Primeira partida Vamos lá Agora o droidinho está passando um pouco mal Droidinho Vejamos Coloca a chamação na sua Cabeça Ok O que vamos catar O que vamos catar Sniper Cadê a minha Zara? No Ok Viabretovoda Se você jogar um lacar de costume Será que esses outros escaravelos são bufados pelo tapete margem? Será? 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 Acho que não, né? Tem que jogar realmente um lacar de costume Esse dois Lobo de hondo alto Ok Falta alguma coisa aqui Se eu vou até ele quiser acho Fudeu Se ele bufar isso aqui, só de bônus eu tomo 8 Ah, eu morro Opa! Miss Little Caralho! Opa! 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 O soletal mais cheio que eu já perdi O soletal mais cheio que eu já perdi, mas tudo bem Os equipamentos na cabra, GG. Eles vão perder o jogo. O que eu posso, Diego? Não! Ai, Jesus! Só que... Contra... Taxa! Depois cai de rank e não sabe o porquê. Que isso, Job? Cruel, velho. Pô, Job, sério isso que você está falando comigo aí? Não joga. Vale assim não, velho. Brincadeiro. Estou brincando com você, Job. Tanto que hacerem esse ball Pele cholesterol. Gostoso people. Gostoso people, um porquê. Agora podemos ver com vocês. Agora cara para fazer Серica. Agora direi o dinheiro. Medecimento! Certo! Agora cara para fazer o dinheiro! Olha o sniper, olha o sniper, olha o sniper É, brincou Quando eu falo fofinho você não lê cretina O que será que isso faz? Ah, entendi Entendi, tapetes mágicos Tapeto mágico Tapeto mágico Tapeto mágico Zulok Credo que delícia Sim Puta merda viu viu Na moral Vou colocar um ovão Aí ele pode estourar meu ovão Seria bom estourar meu ovão A luz me protege A luz me protege A luz me protege A luz me protege Aí tirou meu Aí tirou meu tapeto Aí é ruim Aí não é bom, não é melhor Causa dois de dano e sumonem uma bomba 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 Ah, ele tem coisa de mecanoide né velho Esse desgraçado Ele é foi o meca Ele vai... Nossa, ele vai comer isso aqui velho Bombaru Gorobrimi Não adianta bater agora De qualquer forma eu só vou poder tirar no próximo turno No próximo turno eu tenho mais coisa para tirar Ele não bate no seu ovário Ele não bate no seu ovário Olha lá Seis Vai fazer... Ele vai falar Emissário do Teos Escudeira Argentes Serio mesmo que isso é necessário? Serio mesmo que isso é necessário? Credo que delícia Puro Satron Compre um mecanoide ali Com o seu deck Compre um mecanoide ali Com o seu deck ali Compre um mecanoide ali Com o seu deck ali Pensa num negócio chato Com o seu deck ali 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 Eu nem gostei na face dele ainda Só eu que tenho nostalgia de TeamSpeak toda vez que eu entro no Discord? Acho que sim, só você Por que? Discord é bom, eu gosto bastante do Discord Uma mané de faca Sargentos abusivos GG O cara me mata com paus eróticos aqui ó Poder erótico Bombas arágnas Espera daqui Ataque O que será que isso faz? O que será que isso faz? Lampiar uma God Vou jogar 3 cards nesse turno Ok, o Macabro é bom A Grupa Cabro e o Macamento é bom A Grupa Cabro e o Macamento é bom A Grupa Cabro e o Macamento é bom Emissários do Chaos Emissários do Chaos Não tão legal Sinta minha ira Sinta minha ira Eu vou colocar isso primeiro Vou colocar isso primeiro Vou fazer sua troca aqui E espamar a nuca E espamar a nuca Não é de explosiva Acho que a única coisa que me salva aqui É outro agrupamento macabro Eu tenho 3 7, 9, 10 Menos de 10 Isso é ruim para usar com agrupamento macabro, velho Cadê o que tem aqui? Ok Ok Impressionante Você venceu esta Impressionante Você venceu O que é isso? O que é isso? Contra Garrosh Grito Infernal Dududum Par Ordinário Vamos nos divertir Vamos nos divertir Puta merda Isso aqui é um combo bom, velho No momento eu vou evitar o lobão Vou pegar um doidão de 1 de mana Não, não vou pegar um doidão de 1 de mana Mas eu tenho a moela O que é bom Moela é sempre bom Moela é sempre bom Como é que é? Burau A cabeça Boa noite Shadow Loris Tudo bem? Essa criança Não combina com a classe de bruxa? Que isso? Uma bruxa mata Jobson não entende nada de bruxa Você é um Você é simplesmente um Um bruxo 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 Mais um bruxo Você serviu o seu propósito E o meu salário dobrado E o meu salário dobrado Se me daria o trabalho de entender bruxo são magros Não Não, senão... Magos são superiores? Não... Magos é o quê? Não... Um toque com caos! A carne falha! Onde é que estou? Vamos lá! Porradaria! Porradaria, porradaria! Sim! Porradaria! Briga! Briga, briga, briga! Briga na malada! Briga na malada! Briga na malada! Mandar ovos dos cara velhos! Vamos matar cabros! Drogas! Não, não falha! Eu esqueci! Ok! Vamos ver! Usei isso! Não é bonito, mas... É o que está! É o que está! É o que está! É o que está! Carro falha! Use o cristal! É o que está! É o que está! É o que está! É o que está! Unidade! Precisão! Perfeição! Diabrete das chamas aqui na minha mão! Tá! Vou pensar no teu caso! Sei que posso te explodir! O bom desse Zoolock é que você tem uma mudança de estratégia aqui com o Rafão! Você joga o Rafão! Você desiste da estratégia de Zoolock e vai para uma estratégia mais de controle! É uma estratégia mais de loucura, né? Pô, mas foi só pegar os Zoolock e parou de aparecer druida? Indignado! Por que parou de aparecer druida? Chateado! Chateado! A gente vai pegar o Zoolock! A gente vai pegar o Zoolock! Não vai pegar o Zoolock! Não vai pegar o Zoolock! Beleza! Vamos ver se tem outra briga! Se não tiver outra briga! Que chance da gente ganhar! Pelo menos que é sem mão! Quem fica sem mão! Que a gente fica sem mão! E aí, Hillon! Tudo bem, velho? Você viu uma mensagem no seu celular? O seu Edson no celular? E aí? Será que? Recebi e respondi! Beleza! No seu Edson no celular! Tô ligado! Um... Dois! Três! Um... Um... Dois! Um... 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 Dezesseis! Dezesseis! Sargento abusivo, jejezinho Tá mais doido, né? Falou, brother Le roi, gente Os Socken Druids viram que você ia jogar E pararam de jogar E pararam de jogar